E me diz uma coisa, você desde criança já sabia que queria trabalhar com arquitetura? Ou quando que surgiu essa ideia na sua vida? Não, quero ser arquiteto. Na real, eu sempre fui apaixonado por maquete. Ah, é? Pô, eu ia nos lugares, eu via maquete e falava, nossa, que animal, vou querer fazer igual. Eu entrei em arquitetura por causa de maquete. Então você era daqueles que gostava na escola, quando dava aqueles trabalhos lá pra fazer? O quê? Adorava. Eu fiz uma casinha, ela tinha que ir na época de elétrica, ela tinha que fazer iluminação. E, mano, todo mundo entregou umas casas assim, né? Não ligava nada, a pilha não funcionava. Eu e o meu melhor amigo, a gente montou uma lá, mano, tinha disjuntor, tinha tudo, mano. A gente foi funcionar, aprendeu. Por quantos anos isso? Foi no terceiro colegial, que aí era circuito... É, eu não vou entrar aí. Você estudou em escola técnica? Não, eu fiz escola normal até o terceiro. Aí eu sempre quis fazer Mackenzie. Porque eu não tive essas coisas no meu colégio, não. Negócio elétrico e tal. Não, era fazer a casa, só que eu gostava. Então eu fazia mais. Ah, você fez a mais? Eu fiz a mais porque eu gostava. E era simples, não é nada. Aí eu entrei em arquitetura, olha que legal isso. Eu entrei em arquitetura, pô. Eu prestei belas artes, Mackenzie, USP na época, mas, pô, é muito difícil. Tudo bem que o Mackenzie é difícil pra caramba pra entrar. E aí prestei São Judas, eu fiz as quatro. Aí passei em São Judas, passei na Belas Artes. Tava certinho pra fazer Belas Artes, tipo. Porque eu falei, mano, não vou entrar em arquitetura nem ferrando. Cheguei na prova, olhei a prova e não sabia nada. Ixi. Só que, mano, tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu pego pra fazer sem responsabilidade, que nem o Big Brother inscrição, sem responsa nenhuma. Dá certo, acontece. Era pra ser, né? Tudo, tudo, tudo. Ah, vou lá. Cheguei no dia lá, no negócio do Big Brother. Cheguei lá no dia com o pessoal, todo mundo lá. Eu tava conjuntivite, tudo errado. Os caras tudo arrumados, maquiados. Eu tudo errado lá. Falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui? E, mano, quando eu fui ver, eu entrei na arquitetura. Eu fiz um cursinho de desenho dois meses antes. Mano, eu tirei dez no desenho lá na prova. E da hora, mano. Parece que Deus falou, vou te dar a dica. O mesmo desenho que eu fiz no curso, eu consegui usar o mesmo... Eu decorei o desenho. Eu fiz igualzinho na prova. E bateu. Eu tinha que fazer uma igrejinha de fundo. Eu fiz a igrejinha e usei o mesmo desenho. Ficou muito legal. Aí eu entrei em arquitetura. Pô, no Mackenzie. Pô, pra mim é uma das melhores faculdades. Você conseguiu, então, passar no Mackenzie? Eu entrei na sexta lista. Tipo, era meu pai ligando na Belas Artes, porque já tinha o dinheiro da matrícula do outro pago. E você podia cancelar até tantos dias antes. E, pô, meu pai, pô, ele foi um guerreiro, mano. Ele pagou a minha faculdade e do meu irmão. A minha eu tinha 50% de bolsa porque eu jogava bola. Mas, pô, meu pai fala, eu não sei como eu vou conseguir pagar. Sério? Pô, Mackenzie deve ser, né? Se eu contar... Mano, na época era mil e oitocentos reais. Joga e joga. Mago o prior. Joga e joga. Tropa, mano. Que foda. Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente. Mesmo errado ainda, certo. Raciocito, inteligido. Quem tá de fora não entende. Quem tá dentro também não. Pra quase todos os problemas. Ele tem solução, mas senhor, do Paizão Babu. Não dá ponto sem nome. De quem que eu tô falando é do Mago Prião. Cara, na época eu entrei. De verdade, mano. Não é. Mas era caro. E eu não trabalhava. E eu nunca gostei de pedir pro meu pai. E no horário também ficava difícil, né? Me dá 20 conto pra eu comer um lanche lá no Mackenzie. Porra, passava os coração de chocolate bom pra caramba. Mas é caro que só. Aí eu pegava. E aí eu e o Carlão, meu melhor amigo da faculdade de arquitetura. E aí eu e ele pra padaria. A gente pegava os pãos francês. Eu adoro pão francês com azeite e sal. Mandava os pãos francês com azeite e sal quase toda segunda, toda quarta. Pra jogar bola de noite. O treino era às 10. Aí mandava o pãozinho francês. E depois voltava de busão pra casa. E, mano, eu fiz isso. Isso foi legal. Porque tem tudo a ver com a minha trajetória. Tipo, eu precisava, pô. Porque eu falei, cara, não dá, mano. Mal pendura. Eu quero tomar uma cerveja no bar. Era caro, mano. E meu pai eu não pedia, mano. Meu pai, sem bala, toma aí tanto. Já comecei a estagiar. Já no primeiro semana. Ninguém estagiava. Só eu e o meu... Eu e ele só. A gente estagiava. Eu comecei a estagiar na prefeitura. Olha, conseguiu um bom estágio já de ele. Ah, uma varza do cão. Meu Deus do céu. Ah, é? Sério? Eu chegava pra trampar na prefeitura. Os caras na prefeitura vão lá fazer a aprovação. Vai me xingar. Eu chegava lá pra trampar. Querendo trampar pra aprender. Os caras chegavam... Tinha horário. O meu horário era das oito às meio-dia. Pô, os caras chegavam às dez. Eu falei, mano, mas... E aí? Eu comecei a falar, pô. Vou começar a chegar às dez também. Aí eu não... Mano, eu gosto de tudo crescer na vida. Tipo, eu falei, não. Não é pra mim. Vou mudar. Aí já fui pra um outro estágio. Mais da hora fui indo. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E isso foi legal pra mim. Porque eu desenvolvi um negócio que, tipo... Eu tava no meu último ano de faculdade. E aí só... Só porque que eu entrei na prefeitura foi por causa da maquete. Minha primeira... Chegou o primeiro trabalho da facul. Vamos montar uma maquete. Eu, nossa, animal. Chegou a minha hora. Animal. Fazer... O quê? O quê? Falei... Odeio maquete. Odeio maquete. Ou é muito difícil. Tem que... E eu sou um moleque acelerado. Tinha que colar o negocinho. A mulherada ia muito... Mano, eu pedia pras meninas fazerem pra mim. Cola pra mim aqui. Porque a mulher é muito mais delicada. Ela ia lá... Mais meticulosa, né? É. De ajeitar. Pedia pra ela. Cola lá. Aí eu fui vendo que maquete não ia dar certo. Se eu fosse viver de maquete, eu ia morrer de fome. Aí eu comecei a parte pro lado do civil, que é a parte de construção. Que é o que eu gosto. Eu ia na obra, lá chegava no encarregado e falava, mano, eu quero aprender. Ah, legal. Vamos pro barro. Ia lá no meio da peãozada lá e aprendi pra caramba. Tanto é que eu saí da faculdade, meus amigos viravam pra mim e eles começavam... Eu ia na aula de estrutural, eu já sabia tudo o que o professor tava falando. E o professor percebia, ele começava... Ou, vem aqui mais tarde e vou te ensinar mais coisa. Tipo, e é o que eu gostava. Chegava as teorias da arquitetura, aquelas matérias de teoria. Nossa, eu... E você nunca pensou em fazer engenharia? Então, aí eu falei, mano, puta, eu já tava no terceiro ano. Eu falei, cara, eu gosto muito mais da parte de engenharia, mas eu não vou parar. Eu vou usar da arquitetura o que os engenheiros não têm. A maioria dos engenheiros não tem, tipo, o meu lado mais delicado pra muita coisa, entendeu? Tipo, às vezes os caras têm umas soluções, tipo, muito mais bruta. E não liga o estético. Que nem é, eu vou fazer uma casa, eu mesmo faço todo o projeto de hidráulico elétrica. Eu vou com o meu eletricista, eu bolo tudo. Eu gosto de eu bolar. Vamos passar por aqui, por ali. Porque depois eu sei que aquilo não vai ficar esteticamente feio. Tipo, quando o cara for lá... A maioria das pessoas compra uma casa, onde pode furar? Sim. Eu já viro pra pessoa, quando eu entrego a casa, eu nem faço, nem mando as beauty, tipo, da casa. Eu viro pro cara, ó. A casa é o seguinte, quando eu vou entregar, ó. Aqui passa cano, aqui passa cano e nessa altura passa cano. Só isso. De resto, fura onde você quiser. Entendeu? É, eu bolo uns projetos bem legais. E aí eu fui puxando pra esse lado. Aí, legal, com 21, eu tava na faculdade. Cara, com o meu dinheiro do estágio, mano. Eu acho que eu tinha... Mano, eu nunca contei, acho que isso. Com o meu dinheiro do estágio, eu ganhava, vai, 1.800 reais. Cara, mas eu sempre fui mão de vaca. Vaca de vaca. Meus amigos na balada, garrafinha. Sorri. Não, vou na minha cerveja. Duas brejas, dá pra eu pagar e dá pra eu pagar o cimento. Você sempre teve essa consciência. De onde que veio isso? Era seu já? Não, mano, meu pai fala, sei lá. É que, mano, eu quero parar de trabalhar com 40 anos. Porque não é comum, assim, a gente ver o cara jovem, ainda mais homem, né? Que geralmente homem, ela demora pra amadurecer. Hoje em dia ninguém quer nada com nada. Eu arrumo pra arrumar funcionário. Molecada que quer trampar, ninguém quer trampar, não. A molecada não quer.